Olá, bom dia. Auxílio emergencial vai ser prorrogado por dois meses. O governo federal vai unificar programas sociais para criar o Renda Brasil, que vai garantir renda mínima permanente pós pandemia. O programa deve incluir os 38 milhões de beneficiários do auxílio emergencial. População indígena recebe assistência especial durante a crise do coronavírus. 70 milhões de reais foram investidos em ações de proteção. E veja também, hoje é o último dia para pagar a taxa de inscrição do Enem. Hoje é quarta-feira, 10 de junho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. 19 cidades de Minas Gerais vão receber 328 leitos de UTI para pacientes com Covid-19. Um investimento de mais de 47 milhões de reais. E o Brasil registra mais de 311 mil recuperados do coronavírus. Segundo informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde ao Ministério da Saúde, são 739 mil e 500 casos confirmados da doença e 38 mil 406 óbitos. E a população indígena tem recebido aí atenção especial do governo federal durante essa pandemia. Já foram destinados mais de 4 bilhões e 700 milhões de reais em ações de proteção a eles. As medidas têm foco nos mais de 750 mil indígenas brasileiros que vivem em aldeias. Mas os que moram em cidades também estão sendo apoiados, principalmente com o auxílio emergencial. Até os indígenas estrangeiros fazem parte das ações. No sentido de não deixar ninguém para trás, a gente atuou também com os indígenas refugiados. Temos um grande número, não só em Boa Vista, em Roraima, dos indígenas refugiados venezuelanos. Tivemos agora recentemente lá com entrega de máscaras pela sociedade civil, mais de 10 mil máscaras. Até o momento, mais de 600 mil equipamentos de proteção individual, medicamentos e insumos foram enviados aos 34 distritos sanitários especiais indígenas de todo o país. Outro auxílio que tem chegado nas aldeias são as cestas básicas. O somatório de entregas em todo o Brasil com recursos emergenciais, doações e o termo de execução descentralizada já supera a marca aproximada de 420 mil cestas básicas. E nossa pretensão, conforme dito acima, é que nos próximos dias chegue a 500 mil cestas básicas. Lembrando que cada cesta tem, em média, 22 quilos de alimentos. O Ministério da Saúde criou ainda as unidades de atenção primária indígena e recentemente foram instaladas alas indígenas em hospitais da região norte do país. Até o momento, foram registrados 2.085 casos de covid-19 entre os indígenas e 82 mortes. Segundo o secretário especial de saúde indígena, Robson Santos, os números poderiam ser maiores sem as ações adotadas pelo governo. 8,5% das aldeias registraram casos de covid-19. Então, vou fazer o contrário. Significa aqui que 91,5% não registraram. E isso aí, mais uma vez, vale o quê? Há um trabalho de vigilância quando a gente vai somando aqui a barreira sanitária da FUNAI, a atuação da SESAI, a atuação das equipes multidisciplinares de saúde indígena trabalhando intensamente. Há dois meses, o combate à pandemia conta com o reforço das Forças Armadas. É a Operação Covid-19. Nesta semana, os militares estão nas comunidades indígenas da Amazônia. Quem acompanhou todo esse trabalho foi a repórter Márcia Fernandes. Início da manhã, antes da entrada no Pelotão Especial de Fronteira, em Maturacá, a Guarda de Honra recebe o general que comanda a operação. A rotina é pautada pela disciplina e pelo trabalho. As ações dos militares são variadas, desde a desinfecção de áreas públicas até o resgate de brasileiros isolados em várias regiões do mundo. O piloto, o capitão da aeronáutica, Marcelo Almeida, já integrou muitas dessas missões. Estamos sendo constantemente acionados para realizar transporte de respiradores, equipamento de proteção individual, testes de Covid, pessoal de saúde. Nesta semana, o trabalho dos militares é junto aos indígenas no Amazonas. A Força Aérea Brasileira disponibilizou o transporte dos profissionais e insumos médicos para o local, de difícil acesso. Toda a organização é feita pela 2ª Brigada de Infantaria de Selva. Esse pelotão aqui, o nosso pelotão Dematuracá, que ele está aqui desde 1989, ele é a presença do Estado nessa região que aqui é o Parque da Serra da Neblina. É uma região muito rica em termos minerais, muito rica em termos turísticos e também por estar aqui com uma grande comunidade Yanomami. Os militares cuidam das fronteiras, do transporte de insumos hospitalares ou pacientes e também cuidam da saúde de quem sofre com a doença. Nós temos todo um cuidado para evitar o contágio, aumentar o contágio nas comunidades e também preservar a saúde dos nossos militares. A capitã Daniela é farmacêutica. Para atuar na operação, ela teve que deixar a família e se emociona ao falar das saudades. Mas conta que o trabalho é gratificante. O retorno que a gente recebe, a experiência que a gente recebe, não tem palavras que explicam, que justifiquem o sentimento que a gente leva para a vida toda. A Polícia Federal investiga fraudes na compra de respiradores pelo governo do Estado do Pará. É a Operação Parabellum, que começou na manhã de hoje. Essa ação também conta com o apoio da Controladoria Geral da União e da Receita Federal. Além do Pará, a ação é feita no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo e Distrito Federal. E nesta terça-feira, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, falou sobre a fiscalização e transparência no combate à corrupção e às fraudes na saúde ligadas ao Covid-19. A gente criou um canal específico no Fala.br, que é o nosso canal do governo, para que o cidadão se comunique com o governo através de manifestações, sejam denúncias, elogios, solicitações de informação. Ali nós tivemos, só na área de coronavírus, 33.700 manifestações, sendo 3.343 denúncias de casos de fraude e corrupção. Nós criamos uma força-tarefa para trabalhar essas denúncias. Elas geraram 29 informes, que alcançaram 23 municípios, distribuídos em 17 estados e trazendo 64 empresas envolvidas em supostos casos de corrupção. O governo federal vai unificar os programas sociais para criar um programa de renda mínima permanente pós-pandemia. É o programa Renda Brasil e 40 milhões de brasileiros devem ser formalizados. Por dois meses, nós vamos estender o auxílio emergencial. Nós estamos em um nível de emergência total, a 600. Nós vamos começar agora uma aterrissagem com uma unificação de vários programas sociais e o lançamento de um Renda Brasil, que o presidente vai lançar, porque aprendemos também, durante toda essa crise, que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis e que também merecem ser incluídos no mercado de trabalho. Vamos lançar um programa verde e amarelo, que o presidente, durante a campanha já tinha dito, há regimes onde tem muitos direitos e pouquíssimos empregos, e há 40 milhões de brasileiros andando pelas ruas sem carteira assinada. Só que agora nós sabemos quem eles são. Nós digitalizamos e temos o endereço de cada um. E nós vamos formalizar esse pessoal todo, porque eles são brasileiros como todo mundo e eles eram invisíveis. E hoje, a segunda parcela do auxílio emergencial pode ser sacada por 2 milhões e 600 mil beneficiários nascidos em outubro. Além do auxílio, também já foram pagos quase 4 bilhões de reais para o benefício emergencial de proteção do emprego e da renda. De acordo com a Caixa, o programa BEM, de proteção do emprego e da renda, já pagou 3 bilhões e 800 milhões de reais, o que ajudou a manter 3 milhões e 200 mil empregos. A Caixa informou ainda que desde o dia 16 de março até agora, concedeu mais de 7 bilhões e 200 milhões de reais em financiamentos para microempresas. Dinheiro que serviu, por exemplo, para ajudar na folha de pagamento dos funcionários. E o calendário de saques em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial continua durante a semana. Nesta quarta é o dia dos nascidos em outubro. Quinta, as agências não abrem por causa do feriado nacional. Os pagamentos serão retomados na sexta, para os nascidos em novembro, e no sábado, para quem nasceu em dezembro. Este motorista de aplicativo recebeu as duas parcelas e fala como utilizou o dinheiro. Esse auxílio deu para me quitar meu documento, meu aluguel, água e luz. E deu para comprar alguns mantimentos da casa. O BNDES anunciou a suspensão até dezembro dos pagamentos relativos a financiamentos de estados, municípios e o Distrito Federal. E também abriu mais linhas de crédito para pequenas e médias empresas. As medidas emergenciais do BNDES durante essa crise do coronavírus já totalizaram 138 bilhões de reais. Franklin tem uma loja de roupas e acessórios. A pequena empresa tem apenas uma funcionária. E para manter o emprego dela, o comerciante contratou o crédito para a folha de pagamento do BNDES. Após conseguirmos esse financiamento com uma taxa de juros relativamente baixa, de 3,75% ao ano, fez com que a gente não demitisse nossa funcionária e deu um ar de que tudo vai melhorar. Desde o início da pandemia, o BNDES já mobilizou direta e indiretamente 100 bilhões de reais em recursos para o enfrentamento dos efeitos do coronavírus. São soluções para diferentes públicos, que já apoiaram mais de 136 mil empresas, a grande maioria formada por micro, pequenas e médias. Recursos que serviram para amparar os negócios e os trabalhadores. E nesta segunda-feira, o banco anunciou mais cinco medidas. São elas. Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, que garante dinheiro mais rápido e mais acessível às pequenas e médias empresas. Crédito Cadeias Produtivas, destinado às pequenas e médias empresas. Crédito Direto Emergencial Saúde. Linha para Empresas de Produtos Hospitalares e Laboratórios. Programa de Apoio ao Setor Sucro Alcooleiro. E apoio a estados e municípios, com a suspensão de dívidas até dezembro. Todas essas iniciativas com o intuito de apoiar o pequeno e médio que tem menos acesso, seja ao setor bancário ou seja ao mercado de capitais. As contas do presidente Bolsonaro do ano passado vão ser apreciadas hoje pelo TCU. Daniele Popov, conta para a gente, direto do Palácio. Oi, Dani, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a sessão extraordinária do Tribunal de Contas da União será realizada agora pela manhã. São contas do exercício financeiro, balanços do exercício financeiro de 2019 e o tribunal vai fazer a análise com foco na análise técnico-jurídica. Depois vai fazer um parecer e encaminhar ao Congresso Nacional, que é quem julga as contas do Poder Executivo. Ainda sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro, na parte da tarde de hoje, ele vai conhecer os projetos de infraestrutura para investimentos em PPIs, em projetos do Programa de Parceria e Investimentos, que é uma forma do governo federal vir se preparando o terreno para atrair novos investimentos num cenário pós-pandemia aqui no Brasil. Renata, eu volto com você. Obrigada, Dani, pelas suas informações. E hoje é o último dia para pagar a taxa de inscrição do Enem. É preciso acessar a página do participante e gerar uma guia de recolhimento da União com a nova data. O valor é de R$ 85,00. Este ano, o Enem recebeu mais de 6 milhões de inscrições. E olha, vamos agora para uma última informação. O Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, o IPCA, de maio, foi de menos 0,38%. Segundo o IBGE, essa é a menor variação desde agosto de 1998. A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho